Fogões, geladeiras e máquinas de lavar vão continuar com os preços baixos por mais dois meses. O governo prorrogou a redução do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para a linha branca. Os setores de imóveis também terão a extensão do benefício. O IPI zero do setor de imóveis foi prorrogado por mais três meses, até setembro. O governo vai tentar incluir o segmento de painéis de madeira na isenção. A alíquota, que hoje é de 5%, deve cair para zero. Já a redução do imposto dos produtos da linha branca foi estendida por mais dois meses. Assim, as alíquotas para fogão e tanquinho permanecem zeradas. O IPI de geladeiras fica em 5% e das máquinas de lavar em 10%. A redução das contribuições do PIS e da COFINS para massas, como o macarrão, vai continuar até dezembro deste ano. Com a extensão dos benefícios, o governo vai deixar de arrecadar mais de 680 milhões de reais. Mas a medida deve continuar a estimular a economia. Fizemos uma avaliação do desempenho desses setores nesse primeiro semestre deste ano. Chegamos à conclusão que as medidas foram muito bem sucedidas. Os setores aumentaram as vendas, mantiveram o nível de empregos, estão expandindo as lojas. Guido Mantega disse que ainda não há estudos para ampliar a redução do IPI para outros setores, como a indústria automobilística. E fez uma previsão sobre o crescimento da economia para o segundo semestre. No segundo semestre, nós estaremos crescendo 3,5% a 4%. Obrigado.